Oi gente, ative 9kg, BWL09B, vou iniciar lá no programa Tira Manchas, nível alto, turbo, ela já vem com esses dois aqui só no Tira Manchas, os outros programas, deixa eu desligar aqui pra vocês verem, pesado não vem, é nível médio, o pesado é no molho longo, dia a dia no molho curto, o delicado é no molho curto, o extra rápido é no lavar, mas é tudo nível médio sem essa função, colocou Tira Manchas, molho longo e pra cá, e ela sempre já dá nível médio de padrão, então eu vou colocá-la aqui no nível alto e vou dar o play. Eu vou colocar o sabão pra diluir, nossa senhora que venta ali. Acho que eu vou colocar só o amaciante aqui no dispenser, o sabão eu vou jogar no fundo dela mesmo. Eu vou estar utilizando o Comfort Hydra Serum, e o sabão Comfort Hydra Serum também em pó. Esse aqui. Eu vou medir aqui a quantidade. Eu acho que um copo dá pra lavar aquelas três vantas, porque já foram feitas pra lavar, de tecido de microfibra ele limpa fácil. Então, eu vou colocar aqui no fundo mesmo. E agora então eu vou estar colocando as ventas. Eu vou estar colocando aqui um pouco maior no fundo, que é uma cinza. E ela é bem estreitinha, mas vocês viram que as duas pontas estão aqui se encontrando. Agora eu vou colocar uma rosa. Eu acho que ela deu nível baixo. Vai pro nível alto. E agora eu vou colocar a marronzinha. E essa é a cara dele. E aí 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 Nossa, o nível dela é alto, hein? Igual da BBWL 11 E as BBWL 09, que eu vi, o nível não é alto assim, não. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, o batidor está esfregando a manta em todas as partes. O programa aqui para lavar mantas é o pesado, gente. Pesado no turbo. E sem turbo é assim. Tchau, tchau. Bom, gente, devagarzinho ela está conseguindo fazer. A manta marrom ainda está aqui em cima. Olha a cinza aqui. A cinza já está aí subindo e a rosa também. Olha aí, a manta que estava lá no fundo já está aqui em cima. A manta cinza aqui é a maior de todas. Ela está um pouquinho devagar porque ela está com a mecânica nova, né? E esse agitador aí tem as pás mais baixinhas que o multifuncional. Então ela vai um pouquinho mais sofrida. Só que ela vai indo, vocês estão vendo? Manta dá para lavar gostoso, assim, em qualquer máquina. A LT-07 é uma máquina bem, podemos ver, fraquinha, né? E para lavar a manta ela rasa. Não coloquei mais sabão, só aquela quantia que está no fundo está ótima, ó. A água está lisinha. Tem sabão suficiente aí para lavar. Ó, o filtro pegando fiapos. Depois eu vou experimentar trocar o capacitor dela, porque eu estou achando que ela está bem choxa. Ela está leitada para molho curto já. Ó, a manta de oncinha marrom já está subindo ali, ó, na beirada. Então a gente pode ver que ela vai fazendo. E ela lava bem, viu, gente? Por mais que a minha pode estar lenta, assim, desse jeito que ela está, mas assim, tipo assim, aqui em cima ela fica dando essas mexidinhas que caspar, e lá embaixo fica esfregando bastante a roupa. Aí na hora que o que está aqui em cima descer lá para baixo, ele vai ficar bastante tempo esfregando lá embaixo. Então mesmo ela estando assim, ela limpa muito bem. E esse agitador dela é ótimo, ele limpa tudo. E manta não fica pesado. Ela encharcada, assim, com a máquina sem água, né? Tipo assim, drenando para se entrefugar, elas ficam, nossa senhora, pesadas. Se for para lavar no tanquinho, ninguém tira a manta encharcada de drenar no tanquinho. Ó, a manta rosa vai sumir. Mas quando está assim, elas emergirem em água com a máquina agitando, vai facinho. Ó, a manta rosa já sumiu daí de cima, você está vendo? Eu gosto dela, acho ela gostosinha. O motor dela é um VEG tradicional de um quarto. Como ela é uma máquina pequena, não precisa ter motor de um terço. O motor dela é um VEG tradicional de um quarto. O motor dela é um VEG tradicional de um quarto. Ó, a manta cinza está descendo aos pouquinhos e a manta marronzinha já está em toda a borda do cesto. Agora então ela vai parar para fazer o molho. Olha aí gente, mais um pouco de rolover, a manta cinza, a manta rosa, quer dizer, a manta marrom, a manta cinza e a manta rosa. A cinza que é a maior que estava aqui em cima, ó, já está descendo. Vocês estão vendo que ela está arrasando, né? Não é mentira. Como eu já disse, aparentemente ela está com o capacitor um pouco fraco. Depois eu preciso trocar para ver se realmente é isso mesmo. Ou é a mecânica que está pesada um pouco, porque a mecânica é nova, né? Mas ó, está dando show de bola, porque esse agitador limpa muito bem mesmo. E mesmo ela assim, dá para ver que ela consegue revirar a carga, consegue bem de boa. A manta cinza vai sumir daqui a pouquinho. 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 Tchau, tchau. 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 Será que ela vai dar calço? Porque o cesto entre o tanque e o cesto dela tem um espacinho assim de um dedo. Porque ela é tanque 22 de 22 polegadas. Mas acho que não dá não. Ela tem rampinhas bem legais igual a da BWL11. Tchau. Eita, 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 hein? Acho que deu calço. É, gente, vai dar ruim. Tem que desligar ela. O 220 já tá ligado. Eu vou ligar aqui pra fazer a centrifugação intermediária. A espuma que virou aqui. Eu vou dar uma saída com o meu pai. Daqui a pouco eu volto. Aí eu vou deixar ela com um pouco da água aqui dentro. E aí essa espuma já dissolve. A BWL tá com o motor original dela com aquele VEG barulhento. Então, tá ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. a água, não tem sabão. Tô dando um pouquinho, calço da água. Tá saindo muita água, ela não tá conseguindo drenar. Ela acelera muito. Com roupa vai, sabe? Mas manta, a manta fica bem encharcada, é pesada. Com a centrifugação. Deu mais um pouco de calço hidráulico, de água. Ela já tá se livrando. E assim por diante que funciona. Deixa eu fazer o seguinte. Pausar ela e iniciar de novo, pra essa água descer. Aí, ó. Soltando. Agora sim. Soltando. 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 A entrada da água para o último enxágue com amaciante. Bom gente, o último enxágue já tá com amaciante, ela já encheu a agitação final. Opa, finalizar isso daí logo. Ela fez um molho amaciante aí de mais ou menos 4 horas. Vai sair para trabalhar com o meu pai e deixar ela de molho no amaciante. Mais longo do que o próprio programa. Não tem como não sair cheirosa, né? Bem belinha. Opa. É. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, o enxague da BWL09, ele não tem molho, tá? Ela agita e drena. Gente, ela vai dar dois calços. Calço hidráulico, só de água, porque é muita água pra bomba drenar. E ela acelera bastante, ela não dá conta. Tá indo bem. Ela não deu cálcio, não. Foi bem. Ai, o imã caiu, tá vibrando bastante. Tchau. 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 Amém. Bom gente, então esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sino da notificação para não perder nenhuma novidade. E essa então é a nossa nova aquisição, nossa nova integrante da lavanderia Total Clean. Só máquinas. É isso aí gente, mantas bem limpinhas, lavadinhas, bem enxaguadinhas e centrifugadas. Essa então é a Brastemp BWL09B, ative, não é a Total, a Total é BWL09A. Essa é a diferença.